As formigas se espreguiçam de manhã quando acordam e, apesar de pequenas, são muito fortes, porque carregam 50 vezes o seu peso. Ai, que bonitinho! E outro animal muito forte são os elefantes, que já nascem com aproximadamente 100 quilos. E apesar de serem os únicos mamíferos a possuírem quatro joelhos, são os únicos animais que não conseguem saltar. E a memória de um peixinho dourado de aquário dura três segundos. E segundo relatos, Fred é o nome do peixinho que viveu por mais tempo. Foram 45 anos. E enquanto você nos assiste, há mais de 100 milhões de micro-organismos se alimentando, se reproduzindo, nadando e depositando detritos em volta da sua boca. Fala sério!